Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, o vídeo começa assim né? Frenético ataque na base, tava me arrumando aqui pra sair. E aí começou aqui o ataque, eu tive que começar a gravar já né? Pra gente não perder aí esse ataquezinho na base aqui. Vamos lá né? Bom que é mais 200 de influência pra nós. Tomara que a gente leve tranquilo aqui. Já matou já. Já mataram ali também. Beleza né? 30 segundos já foi. Bom que não tem vindo colossal, antes vinha direto né? Tem uma amostra da peste lá. Já vou buscar lá essa amostra logo, depois eu nem vou me lembrar dela aqui. Isso aqui foi a torre matando zumbi aqui pro lado. Já catei já né? Quanto mais melhor. Beleza, voltamos pra cá. Vamos só cuidar, ver se aparece selvagem, que eles lá eles dão conta né? Beleza. Ixi, selvagem. Sai, 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 sai. Deixa encostar a gente não. Vai entrar lá dentro, será? Acho que sim, não veio aqui. Não queria tá gastando munição. Agora aqui não. Ah, chegou a bater em mim ainda o selvagem. Era isso que eu não queria. Beleza, a gente vai pegar outro sobrevivente pra sair. Acho que já era. Ah, estourou até inchado aqui do lado, sério. Só não vai deixar ficar com a peste né? Selvagem entrou lá. Não, só mais oito segundos, acho que ele entrou lá hein. Ou mataram ele já. Vou entrar aqui pra ajudar, que os zumbis entraram tudo aqui dentro. Esse aqui já era, ali já mataram. Só eliminar os zumbis restantes que acaba o ataque. Acabou, objetivo concluído. Além que tem uma horda vindo ali pra cima. E aí pessoal, bora ajudar ou não? 27º dia já. Olé. Bora torre, ajuda a acabar aí com esse monte de zumbi aí. Não quero gastar os recursos. Tá bom, vamos levar pra dentro da base, já que ninguém quer ajudar né? Levar aqui pra dentro, quero ver se vocês não vão ajudar. Estourou outro inchado ali. É, estourou outro inchado lá agora. Beleza, agora eu tô com estamina de novo. Finalizar esse soldado aqui, já era. Já era. E já era também. Beleza. Olha ali. Eu não queria gastar munição né? Gastei. Mais amostra da peste aqui pra nós. Beleza né? Começamos, legal o vídeo. Com emoção. Só guardar essas coisas ali, eu vou trocar de sobrevivente. Eu ia sair com esse aqui e já não vou mais né? Beleza, deixa eu só vim aqui e guardar as coisas. Guardo isso aqui, guardo isso aqui. Munição de 22. Vamos ver que arma que eu vou sair agora né? Se eu vou sair com a 22, o que que eu vou sair né? Larga esse aqui com uma escopeta mesmo. Show de bola. Deixa eu ver só com quem que eu vou sair aqui agora. Bel, Elizabeth, acho que é esse aqui mesmo. O Kevin. Vamos sair com o Kevin né? Enclave do Bons Samaritanos. Exige comida. Só que isso aí exige comida e a gente não ajudar. Talvez se tornem hostil depois, não sei né? Exigir comida, acho que eu não vou ajudar. Ainda mais comida. Sem chance né? Deixa eu ficar exigindo o quanto quiser. Deixa eu só vim aqui. Essa aqui é a 22. Tem munição aqui pra 22. Beleza, recarregar. Uma meia hora pra recarregar né? Beleza, recarregou ó. Agora deixa eu só vim aqui rapidinho. Consertar as armas né? Conserta. Beleza. Só que a gente pode estar melhorando se a gente quisesse né? Mas eu não vou gastar com isso aí não. Aqui ó. A gente precisa de caixas de sementes. A gente não tem isso aí. Ah não, vou ter semente pra ficar dando upgrade aqui mais então hein. É só o que tá faltando ali agora pra eu poder melhorar aquilo ali. Beleza né? Ah, só fazer munição também. Esqueci. Vim aqui fazer munição de 22 né? Essa aqui. Pegar aqui um pouco mais de munição. Umas 30 pelo menos. Vamos pegar medicamento. A Molotov só tem um só. Isso aqui pega um. Aqui pega um. Isso aqui também pega né? A Molotov eu tenho que fazer. E botar produzir munição. Molotov faz aí. Vamos gastar 4 em combustível. Não tem muito o que fazer né? E produz munição aí. Agora a gente pode estar pegando aqui uns. Uns Molotov. O que que me falta? A cura. Beleza. Isso aqui. Núcleo pestilento né pessoal? É o que tem pra gente tá fazendo. Deixa eu só pegar um kit esse aqui de reparo. E pegar a arma pesada ali pra gente tá levando né? O problema é que núcleo pestilento de noite não é uma boa coisa né? Mas. Além que acabou de aparecer missão aí sobrevivente em apuros. Vamos na missão aí primeiro. Eu guardo as coisas ali. Qualquer coisa se ficar ruim sobrevivente a gente troca né? Depois. Beleza. Deixa eu só guardar isso aqui. Guardo isso aqui. Guardo isso aqui né? Pro inventário não ficar cheio. Abastecer não precisa. Onde é que tá esse sobrevivente em apuros? Lá em cima. Beleza. Acho que o último que apareceu no último vídeo né pessoal? Foi lá. Que apareceu aí esse. Sobrevivente em apuros né? Vá até a base do enclave dos recém-chegados. Vamos lá ver. Olha a colossal aí. Vamos chegar lá e ver o que é a situação lá né? O que a gente tem que tá fazendo lá. Mara que seja tranquilo. A gente já destrói núcleo por ali mesmo né? Qualquer coisa se precisar trocar de sobrevivente a gente troca no posto avançado. E partimos pra cima do núcleo né? Cuidar pra não atropelar nenhum inchado aqui nesse caminho aqui. Senão já dá problema. Eu tenho que passar no posto aqui depois. Por que que tá branco? Porque eu acho que eu não usei a torre eu acho. A torre é uma coisa e o posto é outra né? Mas depois eu tenho que passar ali e ver. Direito ali por que que tá branco ainda. Vai que tem alguma coisa. Novamente né? A gente já aproveita. Pega de novo. Coisa que eu tenho que começar a comprar dos enclave também se eles tiverem sementes né? Pelo jeito então. Aqui pelo mapa aqui dificilmente a gente vai tá achando agora né? Ali ó. Tem um banheiro aqui. E um acampamento ali pra gente vasculhar. A gente tem que vir ali depois. Ok agora vamos chegar ali. Ver 300 metros só. Já estamos chegando né? Beleza. É do ladinho do posto. Chegando aqui. 150 metros. Chegamos né? Olha já. Ixi. Olha ali. Sai miséria. Ah cheguei assim né? Puxa não vai subir sério? Cheguei com os caras se transformando já. Não. Por que que tá indo pro lado? Tem que matar o selvagem primeiro né? Antes de qualquer coisa aqui. Tem que cuidar pra ver se não vai vir inchado aí. E tá me acertando. Por que que tu tá descendo do carro? Se eu tô na mira. Tá beleza. Uma recompensa ali né? Conseguimos. Tá vou ter que sair aqui no Molotov mesmo. Vai vai. Acaba com esse soldado aqui logo. Ah não. Aqui é o sobrevivente né? Vai vai. Chega aqui antes que os caras cheguem ali. Vai vai. Arrancou o capacete. Baixa no outro. Beleza. Aqui era um dos corpos né? Retorna a gente recompensas. Mas isso aqui a gente não faz aqui né? Isso aqui a gente faz só lá na... Na zona do pesadelo. Tá bom que a gente tem aqui os corpos aqui pra gente tá vasculhando agora. Beleza né? Os itenzinhos pra vender. Aqui tem mais um corpo. E ali na frente tem mais um. Show de bola. Olha aí ó. Parte de circuito. Inventário cheio. Beleza. Puxar o carro pra cá. Tá bom que a gente não danificou muito ali o nosso sobrevivente né? Ficou de boa ainda. Deixar o carro aqui assim pertinho. E guardar as coisas aqui. Aquela faquinha ali dá pra gente vender. Vender não né? Jogar fora. Vale nada isso aqui praticamente. É só pra atrapalhar né? Deixa eu largar isso aqui. Beleza. Aqui ficou coisa nesse corpo ainda. Ah esse aqui é o que eu vasculhei agora né? A mochila, a faquinha nem vou pegar. Zumbis da peste por todo lado. Melhor ter cuidado né? Ele falou. Beleza. Deixa eu guardar aqui agora. E ver o que a gente vai conseguir tá pegando aí depois. Aqui, aqui. Eu não vou conseguir pegar tudo aqui agora. Vamos ver se só se a gente tira aqui do corpo aqui. A mochila ali seria só pra vender né? Mas deixa quieto. Eu não vou ir ali agora. Qual a coisa que eu vou fazer? Eu vou largar essas coisas aqui no chão. Pra gente ir pra cima do núcleo ali. Reabastecer aqui. Ah já, vamos reabastecer que eu já livro aquilo ali né? Aí vamos pegar o que a gente precisa pra destruir o núcleo. E vamos destruir um desses núcleos aqui. A gente precisa disso aqui. Isso aqui né? Isso aqui. Beleza. Posso tá largando isso aqui. Posso largar isso aqui também. Show de bola. Bloqueador Jodô. Já vou tomar já. São dois núcleos, um do lado do outro né? A gente vai tentar acabar com esse aqui. E depois a gente vê o outro. Aqui tem zumbi. A princípio não tem nenhum né? Beleza. Vamos ficar aqui assim. Toma essa latinha aí. Começa né? Não vem selvagem. Não vem selvagem. Mas zumbi já tá vindo já. A selvagem já veio já. Eu já escutei né? Barulho de selvagem. Beleza. O problema é que eu tenho que fazer a limpa ali agora né? Ah, tem que matar aquele selvagem ali agora. E esses zumbis aqui também. Como é que são mais duas levas ainda ali né? Cadê o selvagem? Não vai vir? Beleza. Então vamos encostar essa porta aqui. Nem que eles podem pular ali né? Então. Mas vamos tentar. Vamos tentar levar mais um pouquinho ali. Entrou algum zumbi ali? Entrou. Tá, beleza. Passei ele ali. Vamos lá né? Vai. Beleza. Molotov. Toca molotov ali ó. Mata geral ali. Pô, destruiu o núcleo. Só que o foguinho ali já levou já. Show de bola. Aí sim hein. Aí facilitou a vida da gente muito agora. Beleza. Eu tenho aqui pra limpar. Só que. Eu tô com o carro cheio ali. A gente vai tentar ali primeiro agora. Guardar as coisas né? Aqui tem um facão. Beleza. Eu posso ver aquela mochila lá. Que ficou no corpo ali do. Do cara. Que aquilo ali vale um pouquinho. Alguma coisa pra gente vender né? E a faquinha também. Beleza. Vamos lá no. Posto avançado. Esvaziar o carro. Vamos esvaziar o nosso inventário. Pra gente poder voltar aqui né? E pegar o restante das coisas. Uma hora que esteja tranquilo ali pra eu chegar. Beleza. Não vem selvagem. Vem nada. Olha o selvagem sumiu ali né? Não entendi. Só se tá ali na volta ainda. E não veio pra cima né? A gente tá com bloqueador de odor né? Também. Isso aí facilita a vida da gente um pouco. Aqui escopeta. Acho que largou no chão. Eu tô achando né? Mas guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Eu não sei o que aconteceu com a munição. Se foi direto. Porque eu tava com o inventário cheio. Fiz besteira ali. E vamos pegar o restante das coisas aqui pra guardar. Partes de circuito. Vai encher o inventário já. Vamos lá. A gente tem o núcleo e a lojinha ali pra tá pegando as coisas né? Essas mochilas aqui. Dá pra gente vender tudo. Aqui é a munição de 22 né? Aproveitar e já recarregar a arma. Beleza. Beleza. Recarrega. Lembrando que aqui foi onde a gente perdeu dois sobreviventes né pessoal? Viemos destruir o núcleo pestilento ali. Eu consegui perder dois sobreviventes. Agora a gente já meio que pegou o jeito aí um pouco. A gente tá destruindo dessa maneira aqui. E a gente tá levando aí de boa né? Até. Beleza. Aqui do outro lado que a gente tem que ir né? O problema é que ali tem uma lojinha também que dava pra saquear né? Só que vamos ver se a gente vai fazer isso aí. Vamos pegar só as coisas do núcleo ali mesmo. E deu né? É o selvagem aí que eu não entendi. Eu não matei ele. Sumiu? Não sei se é que eu vou fechar essa porta aqui atrás. Abrir aqui o núcleo. Olha aí um saco de munição. Isso aqui é bom. Isso da peste. Tudo é bom né? Tirando essa faquinha ali. Essa faquinha a gente pega aí depois e larga fora. Tem mais amostra da peste aqui. Colossal? Eu ouvi barulho de Colossal. Tomara que ele não venha pra cima senão vai me atrapalhar né? Matar com 22 o Colossal. Sem chance eu acho. Guardar isso aqui. Guarda isso aqui né? E tá vindo pra cima ó. Ah só não bate no carro. Só não faz isso. Ah não vou poder agora lutear ali né? Tentando subir no caminhão aqui. Sobe, sobe mais. Será que ali ele me acerta? Onde eu subir? Puxa, eu tô tentando subir lá e nada né? Vai, pula pro lado. Boa. Bem na hora né? Ah, aqui. Ele não deve me acertar né? Falou que se eu tivesse com uma arma melhor pra tá matando esse bicho. Eu tenho uns Molotov aqui só. Tacar ali fogo nele. Ah, aqui tá na minha certa mano. Bem que eu queria que tu sumisse. Sei que é apelação isso, mas... Cadê tu? Capaz de eu gastar toda munição e conseguir matar. Olha a quantidade de zumbi que tá brotando aqui. Mãe um pouquinho de fogo nele. Aqui só tem um Molotov só mais né? Não, 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 não. Não, olha a besteira. Meu zumbi... Ah, tá louco. Tô lá em cima de bolso sobrevivente. Pega e desce, sério. Olha, conseguia subir aqui na lateral. Fogo nele de novo. Pior que ele não deu uma bambeada ainda, eu acho. Olha que tá vindo lá. Olha, tem isso aqui também. Só que o problema é que... Fogaréu é grande aqui né? Capaz de pegar em mim. Deixa ele aparecer. Vou tentar né? Tô tentando. Eu quero pegar as coisas aqui. Não quero fugir daqui. Tá bom que eu tô matando o zumbi que tem aqui na volta. Cadê o miserável? Ah, o 22 tá nem fazendo coceguinha nele né? A primeira bambeada recém? Vai, vai, vai. Recarrega. Pô, ele tava ali na mira pra eu tá atirando nele. Ó aqui. Fique quieto. Dá mais uma bambeada. Boa. Como é que eu só tenho três munição aqui agora? Ai, olha o que tinha aqui. Caraca, como é que não explodiu em mim aquilo ali? Me explique isso. Como que aquele inchado não explodiu em mim? Vai, vou ter que ir a pé ali no posto avançado. Torcer pro zumbi não vir. Fazer munição de 22. Na corrida né? Vamos lá, tem que ser na corrida. Pô, ele já tá em cima já. Ah, munição de 22. Tem mais aqui já ó. Beleza, pega. Vamos matar aquele colossal ali. Bora, bora, bora. Recarrega. Meia hora. Tá louco, demora demais pra recarregar né? Reciclar, recarregar, reparar. Sempre me esqueço. Caraca, 144 peças pra recarregar aquilo ali. Granada de gaizinho inchado? Não né? Molotov. Ô, já tá aqui já a miséria. Já chegou aqui, já. É só pra mim que aqui eu não vou tá lá né? Em cima ali. De boa. Só sai. Só sai. Vamos lá, tem que fazer ele dar mais uma bambeada só. O problema é que assim não tá rolando aqui. Eu tenho que ir na... Oh, nada de acertar os tiros na cabeça também. Morre, miséria. Caraca, vai dar ruim aqui, hein? Oh, só tem 7 tiros aqui agora. Fogo nele. Pô, tu não morre pro fogo, meu. Sem munição já de novo. Pô, subiu até em cima do carro agora, ó. Poxa, cabelo, molotov. É, agora deu ruim. Agora deu ruim, deu ruim mesmo, né? Tô sem munição, sem nada. Pô, bem que eu vou atrair zumbi se eu fizer isso, né? Não. Ah, perto também tá. Eu fui tentar fazer, mas... Eu não tava com a... Bomba, né? Vai, vai, finaliza ele. Não finalizou? Finaliza. O problema é que agora... Tô cercado aqui, aos montes. Só sai fora. Caraca, gastei recurso ali. Mas que eu levei ele, eu levei. Se eu tô agora cercado, ferrado... Eu tô. Mas que eu levei o colossal... Eu levei. E não fugir pra ele, né? Aqui é munição 762, beleza. Vamos lá, os zumbis tão vindo pra cima, será? Eu tinha que terminar de limpar isso aqui, né? Dois containers, ó. Esse aqui. Esse aqui. Caraca, fiz barulho. Pô, não teve saco de medicamento aqui, comida, nada, né? Beleza, pega o carro e vaza. Eu tenho lá as... A amostra da peça do colossal, mas tô nem aí. Deixa lá. Vamos voltar na base? Me tá vendo o que que tem pra fazer, né? Mas pelo menos peguei os recursos tudo ali. Do núcleo. Né? Do local também. E matei o colossal. Tá louco? Matamos o colossal ali na... Na bomba ali. Finalizamos ele. Aí sim, hein? Show de bola. Eu sempre fugindo pros... Pros colossal quando eles aparecem aqui. Dessa vez não fugir. Deu trabalho? Deu. Mas conseguimos levar ele. Vamos lá. Chegar ali na base. Só ver o que que eu trouxe agora aqui de volta. Eu gastei peça aqui só, né? Caraca, pra ajeitar aquela... Essa 22 aqui pra arrumar ela. É um rim, né? Melhor tá fazendo ali munição de 9mm mesmo, pessoal. Porque aquela 9mm é mais barata pra gente tá consertando. Então agora eu vou fazer só munição de 9mm mesmo. Não vou fazer de 22 mais, não. Que essa 22 ali pra consertar. Ainda bem que eu consegui algumas armas brancas, né? Acho que eu até vou ir até em alguns enclave ali agora ver. O que que eles tem pra negociar? Até arma branca eu vou tá comprando agora pra gente reciclar, né? Tá conseguindo peça. Porque eu tô com muito pouca coisa. Em peça, em arma... Será que ele vai vir? Acho que sim. Tá bem perto, né? Deixa vir. Se vir, é, veio, né? Se lá eu matei sozinho... O que que é aqui que o pessoal a gente não vai levar, né? Tá, isso aqui descarrega. Munição de 22. Trouxe mais isso aqui. Vou levar dessas mochilas aí pra... Tô ouvindo barulho de zumbi. Beleza. Já parece que a gente negocia essas mochilas. Tem essa faquinha aqui, ó. Já vou deixar no carro. Isso aqui eu guardo. Isso aqui eu guardo. Isso aqui eu guardo. Só tem que pegar um pouco de... De munição pra mim, né? Eu vou sair com esse sobrevivente mesmo. Enclave empoderado. Pô, tem 1.900 de influência, né? Tamo legal de influência. Tá, essa arma aqui eu largo aqui por enquanto. Eu tenho aqui a 9 milímetros. Eu não sei o que que tem de munição ali pra ela. Tem mais 17. Beleza. Já ajuda, né? Ela tem que equipar, né? Se não equipar não adianta, né? Beleza. Que pô, show de bola. Aqui agora... Deixa eu ver o que que eu tenho pra gente estar negociando. Isso aqui eu não quero negociar. Isso aqui eu quero guardar. Aqui tem umas mochilas. Ó, tem um item de luxo também. Pra gente negociar. Vamos levar essas mochilas aqui pra negociar, né? E essas faquinhas aqui também, ó. Isso aqui não vale quase nada, né, pessoal? As faquinhas aqui se a gente pegar e for tentar... Desmanchar elas. Beleza. Isso aí por enquanto tá bom. Deixa eu passar aqui nesse enclave aqui primeiro. Sobrevivente em apuros. Onde que é isso aí? Ah, lá do outro lado, né? Deixar quieto. E aquilo ali exige comida. Vai ficar exigindo, né? Além que aquele enclave nosso lá que é aliado. Ah, não. Eu tô... Já é um enclave aliado nosso aquilo ali, né? A gente tem algum saco de comida? Olha, eu tava viajando. Tem um saco de comida aqui. Beleza. Vamos lá neles lá. Eles já são um enclave aliado nosso aquilo lá, né? Achei que era aquele enclave lá que exige, exige, né? E nunca se torna nada nosso. Mas aquele enclave é um enclave aliado. Pá, inchado. Então vamos lá neles. Negociar isso aqui. Depois a gente passa nos dois ali na descida. É pra ver ali o que é que eles têm aí pra estar negociando com a gente. A gente negocia com esses aqui já. Chegamos aqui. Beleza. Tá vindo um zumbi pra cima ali. Já vamos matar. Se eu não ficasse preso, né? Morre. Morre. Beleza. Ah, o biou ali, né? A gente vai ganhar um pouquinho de fluência. Vou dar um saco de comida. Mas não dá nada, né? Saquinho de comida. Beleza. Tranquilo. Negociar com enclave. Nove só, pessoal. Nove também. Esse aqui trinta e quatro. Dezessete. Dezesseis. Onze. Os faquinhos ali até que dão alguma coisa, né? Bom, eles exigem. Eles querem um saco de comida. E é o que eles têm mais pra negociar, né? Aqui quarenta e oito peças só. Caro. Aqui talvez. Seja bom comprar isso aqui, ó. Beleza. Saco de comida. Chaqueto. Não preciso gastar agora por enquanto. Isso aí depois é capaz deles ter. Aí a gente pega, né? Ó, tem esse enclave lá embaixo. Vamos naquele lá embaixo. Dá pra gente passar em três enclave aqui rapidinho. Isso é coisa que a gente tem que sempre estar fazendo, né? Então, vamos lá. Já que eu já consegui destruir o núcleo, né? Matei aquele colostal aí. Foi legal o vídeo. Então vamos ali dar uma negociada agora. Ver que a gente consegue aí pra gente poder continuar aí destruindo os núcleos nos próximos vídeos, né? E mantendo a base também. Cheguei aqui. O Eli. Negociar com o enclave. Aqui é pouco. Isso aqui, ó. Isso eu tenho que comprar. Beleza. Kit de reparo pro carro. Não, não vou comprar agora. Acho que eu tenho lá ainda, né? Do último. Acho que sim. Beleza. É, aqui não rolou nada. Só o galãozinho de combustível. O que é sempre útil. Galão de combustível, né? O negócio é sempre estar comprando. Enxergou, compra. Enxergou, compra. Pelo menos combustível ali a gente fica usando só pra fazer molotov, pelo menos, né? Beleza. Passar por aqui. Consigo passar aqui por trás, será? Há um berrador ali. Aqui vai ter um muro pra estar passando. Um selvagem, hein? Existe um inchado ali. Foi por pouco inchado aí no carro agora. Erra. E aí, subir aqui. E aí? A hora que eu vou dar ali, eles dão na cabeça. Aí estão acertando. É meu carro aí. Isso sim que eu tô vendo. Bora, bora. Estão dando tiro de 12 aí, mas não finaliza o zumbi. Deixa eu finalizar esse aqui então. Bom que a gente tá ganhando mais um pouquinho de influência aqui, né? Falar com esse aqui agora. Ó, mais galãozinho de combustível. Isso aqui, 13 sacos desse, né? Por 104. Valendo. Mas eu vou pegar a arma aqui mesmo. Branca, aquilo ali, deixa ali por enquanto. Beleza. Mas consegui mais algumas coisas, né? E agora passar nesse aqui embaixo. Cuidar que tem um inchado ali. Quase que eu bati num aqui, né? Cuidar só esse inchado aqui agora na passada. Pra gente não fazer besteira. Beleza. Onde é que tá o inchado? Tá ali, ó. Cuidar que essa distância assim, de vez em quando, os inchados gostam de explodir, né? Eu tinha que ver de matar esse... Infeliz, tá vindo pra cá? Não, mas na passada ali ele vai me... Beleza. Já era. Passei ele já, né? Mais dois influência ali. Esse aqui dá rendimento de combustível, esse enclave aqui pra nós. Falar com o Suns aqui. Mais combustível. Show de bola. É, só não conseguimos coisas aí pra gente tá desmanchando muito. Só duas, né? Mas pelo menos conseguimos galões de combustível aí. Três galãozinhos de combustível. Nessa passada. Agora vamos passar ali... Isso, pode deixar, tchê. Mais uma recompensa que a gente completou aqui. E vou acabar não pegando aqui, né? Ó, aquele canhão de mão ali. É um... 1.50, né? Ah, tem um machado de gelo. Ah, não sei se eu não vou acabar pegando essas coisas aqui, né, pessoal? Bom, a gente tá completando as missões aqui também. Então por que que não pegar aqui, né? Já que a gente tá precisando... Desses recursos. Ah, tinha aquilo ali pra eu ter vendido também. Agora já foi, né? Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Esse aqui deixa aqui, né? Pelo menos um. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou! 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 Fooooooou!